Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Presidenta Dilma está nos Estados Unidos e apresenta o Brasil e suas oportunidades de investimentos. Pronatec, abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos. E ainda, agora é lei. Acordo entre as partes deve ser prioridade antes do processo na Justiça. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!